Um projeto vai viabilizar cerca de 22 milhões de reais para o Hospital Beneficente Dr. César Santos em Passo Fundo, mais conhecido como Hospital Municipal. Com quase 60 anos de existência e ainda enfrentando dificuldades, o hospital é o assunto do programa Estúdio 4, programa de debates aqui da UPF TV, que irá ao ar hoje às 11 horas da noite. O tempo deve seguir nublado para os próximos dias. Veja então os detalhes na previsão. Previsão de uma quarta-feira com sol entre muitas nuvens em Passo Fundo e região. Mínima de 16 graus e máxima de 31. Na quinta-feira as temperaturas sobem um pouco mais. O céu fica encoberto com possibilidade de chuva fraca. A mínima será de 19 graus e a máxima chega a 33. A infraestrutura no meio rural, urbano, através de pavimentação, de pontes, de viadutos, drenagem, sistemas de abastecimento de água, é o que busca o mestrado em engenharia da UPF. Oportunizar informações nessas áreas que eu citei e em tantas outras. O mestrado está com inscrições abertas. E para falar um pouquinho mais sobre o curso, nós estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador do mestrado em engenharia, o professor Pedro Domingos Marques Prieto. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Eu citei aqui alguns exemplos, mas quais são as habilidades que esse mestrado busca desenvolver? Bom, assim como todo mestrado, o nosso é um mestrado acadêmico, então ele tem como objetivo principal a formação científica do profissional. Mas não é aquela formação científica direcionada só para a academia ou para a docência. Nos dias de hoje, com o mercado tão aquecido, é fundamental que o mestrado também prepare o profissional ou qualifique o profissional para o próprio mercado de trabalho. Então, o nosso grande objetivo é exatamente essa qualificação. Formar um profissional que tenha uma condição multidisciplinar, inclusive, de abordagem dos principais problemas que afligem a sociedade hoje. Todos esses exemplos que você citaste, e eu poderia talvez citar mais alguns, né? São todos eles, dentro de matemática, que é um interesse muito próximo da nossa sociedade. Então, o nosso profissional, ele tem uma atuação muito próxima dos problemas reais, digamos assim. Professor, a gente está falando de uma área da engenharia, a gente lembra, talvez por primeiro, da engenharia civil. E a gente lembra também desse boom, do crescimento que tivemos anos atrás. O setor, o segmento, não está em crise, de forma alguma. Não, não é essa a minha percepção. Eu acredito que haverá, digamos assim, uma estabilização, uma acomodação, mas o mercado da engenharia, e da engenharia civil em particular, ele vai permanecer aquecido. E em tempos de mercado aquecido, nada mais importante para um profissional, especialmente para aqueles profissionais que estão entrando no mercado agora, do que se especializarem, do que investirem na sua formação. Bom, uma prova disso é o número de formandos nesse ano, por exemplo. O PF abriu duas turmas com 50 vagas cada uma delas. É natural que hajam desistências, trocas, e praticamente 100 estarão se formando no final do ano. É, isso diz respeito ao curso de engenharia civil. O curso de engenharia civil tem aberto, ao longo dos últimos anos, turmas extras em função da grande demanda, tanto do, digamos assim, daqueles que, daqueles egressos do ensino médio, como do próprio mercado. Em função disso, esse ano nós temos um número recorde de formandos, acima de 90 formandos no curso de engenharia civil. O que não é comum, não é? Não, não é comum aqui na UPS. Professor, uma outra boa notícia é a avaliação, a nota que esse curso de mestrado recebeu. É, na avaliação que, periodicamente, trienalmente, a CAPES, que é o órgão ligado ao Ministério da Educação, que fiscaliza, digamos assim, a pós-graduação no Brasil, nós tivemos, no ano passado, o conceito 4. Cabe ressaltar que, para programas de pós-graduação que ofertam somente mestrado, o conceito máximo é 5. Então, isso foi fruto de um trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos 12 anos. Essa turma que agora vai ingressar em 2015 é a nossa 12ª turma e que mostra, digamos assim, o processo de qualificação e consolidação pelo qual o mestrado vem passando. Ou seja, já houve o processo inicial, os ajustes já foram feitos e o curso está muito bem estruturado. Eu diria que nós estamos, assim, sempre procurando melhorar. Nós atingimos um estágio, digamos assim, com o qual nós estamos muito satisfeitos, mas nós temos muitas metas para os próximos anos, entre elas o oferecimento de um doutorado. Nós estamos também num processo de internacionalização, de busca de intercâmbios com instituições de fora do Brasil, o que virá a privilegiar enormemente os nossos alunos. Quem é que pode participar desse mestrado, professor? Essa é uma outra característica interessante. Como tu disseste, o nosso mestrado é um mestrado em engenharia. Porém, em função da própria abordagem da proposta do programa, o nosso público-alvo é muito mais abrangente do que isso. Podem se inscrever no mestrado profissionais de todas as modalidades de engenharia, da arquitetura e urbanismo, da química, da biologia, da administração. Nós tivemos, inclusive, alunos graduados em direito, já concluindo o nosso mestrado. Então, todas aquelas áreas afins à nossa temática, que é infraestrutura e meio ambiente, são bem-vindas ao nosso mestrado. Professor, rapidamente, as inscrições vão até quando? As inscrições vão até 31 de dezembro. Perfeito. A gente tem aqui também o site e o telefone para quem precisar de outras informações. Então, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no dia de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, só reforçando, então, as inscrições para o mestrado vão até 31 de dezembro. Outras informações pelo 3316-8203 ou no site que está aparecendo aí na tela. Bom, essa já é a terceira vez que o Giba, técnico da equipe de voleibol feminino BS Bills UPF, é convocado para a seleção gaúcha de voleibol. Bom, a equipe vai disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções em Maceió, Alagoas, de 18 a 24 de outubro. O jornalista Fábio Eberhard conversou com ele. É isso mesmo, Thaís. Nós conversamos agora com o Giba, que novamente foi convocado pela terceira vez para a seleção gaúcha de voleibol. O Giba, um convite que não é para qualquer profissional, né? Trabalho destacado e que ganha aí o respeito, né? É, eu fiquei muito feliz, né? O terceiro ano consecutivo. Primeiro, o reconhecimento de um trabalho, 22 anos de dedicação. Às vezes eu falo que a minha vida pessoal se confunde com a minha vida profissional, praticamente, da dedicação do voleibol, né? Praticamente 24 horas por dia. Mas o mais importante de tudo é, fora a minha realização pessoal, é poder trabalhar com a seleção gaúcha. É poder levar as cores do meu estado aí para outros estados. E essa importância, todo esse trabalho feito durante mais de um ano, que nós estamos convocando as atletas, para chegar agora, nesses dias aí, e ter as melhores 12 atletas do estado aí compondo a seleção gaúcha. Bom, a seleção joga dia 18 em Maceió. Como é que estão os preparativos? É, a competição é do dia 18 ao dia 24 em Maceió, né? Nós estamos na chave C, chave do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Amazonas. Já estaremos no dia 19, às 9 da manhã, contra o Rio Grande do Norte. Então, já é um primeiro jogo, um primeiro teste muito importante, porque as jogadoras do Rio Grande do Norte têm uma característica de um time de muita defesa. Então, nós temos que superar essa característica em função de algumas funções que nós vamos fazer agora nos treinamentos. Bom, nós tínhamos duas atletas para as fundências que, infelizmente, por questão de saúde, ainda vão poder participar. No demais, tá? É, as duas atletas, a Jordana, e tanto a Jordana quanto a Eduarda, né? Duas atletas da UPF e da BSB UPF, que não puderam fazer presente em função de lesões, né? Então, é uma perda significativa, não só para a seleção gaúcha, como uma perda significativa também para os projetos de vôleibol aqui da cidade. Porque nós vemos, desde 2010, pelo menos uma atleta entre as 12 convocadas das seleções gaúchas, tanto infanto quanto juvenil. Então, nós perdemos momentaneamente essa convocação aí dessas duas atletas. O recado que tu deixa aí para a UPF, teus alunos também, e também para toda a região. Primeiro que eu volto cada vez mais forte nesse sentido, né? É um aprendizado, estar entre os melhores do Brasil e poder transferir esse conhecimento que a gente vai adquirir normalmente para os meus acadêmicos da Faculdade de Educação Física. Então, isso é um aprendizado de ir de volta e educação de mão dupla sempre é o que nos leva a uma melhor performance, né? Tá certo. Giba, boa sorte em Maceió. Thaís, nós aqui ficamos torcendo. Voltamos contigo. E o atleta da UPF, Maicon Mancuso, venceu o Circuito Zona Sul-Valpe, em Porto Alegre, no domingo. A prova foi feita em um circuito de quatro voltas que totalizaram cinco quilômetros. Maicon foi o campeão com o tempo exato de 15 minutos. Neste final de semana, o atleta volta à capital gaúcha para participar do Circuito da Longevidade Bradesco. A prova vai atrair competidores de vários estados e que estão entre os melhores do Brasil. Outro atleta da UPF que venceu a competição foi o ciclista Ricardo Machado. Ricardo participou da prova dos 45 quilômetros pela nona etapa do Campeonato Estadual de Mountain Bike. A prova foi na cidade de Garibaldi. O próximo desafio do ciclista vai ser em Flores da Cunha, agora no dia 25 deste mês, também pelo Campeonato Estadual. Peças do acervo do músico Passo Fundense Alegre Corrêa foram doadas ao Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo na tarde de ontem. O material, que já pode ser consultado pela comunidade, reúne publicações, vídeos, cartas e também discos do artista. A doação foi feita também pelo músico, compositor e amigo Raul Boeira. Natural de Passo Fundo, Alegre Corrêa começou a carreira tocando em bares e bailes. O talento plural fez com que o compositor, arranjador e instrumentista alcançasse maior reconhecimento fora do país de origem. Em 1988, na Europa, o artista encontrou a efervescência cultural necessária para mostrar a produção musical atual e de alta qualidade. Em 2010, recebeu um dos prêmios mais importantes da carreira, o Grammy, como guitarrista do disco 75. Foi convidado a tocar na Viena Arte Orquestra, teve algumas bandas com brasileiros e com austríacos. E aí, em 93, ele começou a gravar os discos em nome dele mesmo. E foi crescendo. Hoje ele está com uma discografia de 13 discos solos lançados só lá, nenhum foi lançado no Brasil, ganhou prêmios importantes. Natural de Porto Alegre, Raul Boeira, músico, poeta, escritor e compositor, chegou em Passo Fundo com 17 anos de idade. Nos anos 70, conheceu Alegre. Além da parceria, em ritmo, harmonia e melodia, eles compuseram uma amizade afinada para comunicar e sensibilizar por meio da mesma arte. Desde que ele chegou na Europa, no final de 88, começamos a manter uma correspondência frequente. Ele me contando das experiências que ele estava tendo na Europa e do êxito que foi alcançando e das impressões da vida na Europa. E me mandando muito material gráfico, matérias jornalísticas, folders, fotos e tal. E eu fui guardando isso. E na tarde de ontem, Raul doou ao Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo, peças do arquivo do músico e amigo Alegre Corrêa. Entre os materiais doados, estão quatro pastas com recortes de publicação de imprensa, também correspondências. Um DVD que reúne os 13 discos produzidos por Alegre, cinco fitas cassete com gravações e também dez VHS de shows e programas especiais. Um material muito rico, eu acho que não podia ficar só comigo. Passo Fundo pouco sabe, né, desse seu filho ilustre, né, e talentoso. Esse material está agora no Arquivo Histórico. Resolvi entregar para o arquivo para que fique aberto aos pesquisadores, à comunidade. O Arquivo Histórico Regional está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História e ao curso de Graduação em História da UPF. Nós temos também aí todo um perfil de futuramente estudar uma historicidade do processo de produção musical de Passo Fundenses. A Alegre Correia está entre os muitos artistas que têm uma produção sentida como estrangeira e muitas vezes pouco conhecida e mesmo valorizada pelo público e crítica. Com a assinatura do termo de doação, o acervo já pode ser consultado e conhecido pela comunidade. A gente já está disponibilizando para pesquisa. Qualquer interessado pode vir ao Arquivo Histórico e fazer utilização de todos esses materiais. A consulta é sempre gratuita e restrita. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã sempre ao vivo ao Meio Dia e 30. Esse programa tem outros dois horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.